Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? DemiMotos Pessoal, estou aqui com a 150 2011 E esse cliente aqui me relatou que já tirou o vazamento aqui da parte de força várias vezes Já tem umas 3 ou 4 vezes que ele tirou esse vazamento E mesmo assim o vazamento insiste em voltar Ele trouxe aqui para mim dar uma analisada Eu desmontei e identifiquei um problema muito grave Que outras pessoas me identificaram Ficaram só trocando junto, fazendo, fazendo E o cliente gastando dinheiro e nada de resolver o problema dele E obviamente eu vou mostrar para vocês o que é o problema E também vou fazer outro vídeo mostrando como resolver o problema Vai ser dois vídeos, vai ter o link aqui nos comentários Mostrando resolvendo o problema também, viu? Galera, o problema aqui é bem simples Já estou aqui com ele desmontado já Atirei o cabeçote E o defeito, galerinha, era no cabeçote Cabeçote empenado Vou mostrar para vocês como identificar se o cabeçote está empenado É bem simples Você mesmo consegue fazer sem necessidade de nenhuma Ferramenta assim mais certificada Daquelas que tem alguns aperteixos para poder ver se está empenado Bem simples mesmo Com uma régua você consegue verificar se está empenado Mostra para vocês aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando Já estamos aqui com o cabeçote na bancada Em olhar aqui, pessoal, não dá de perceber que está empenado não Você só verificando assim, não dá de perceber Você olha aqui, olha lá E não percebe nada Mas a gente que já tem mais um pouquinho de costume Só em verificar, a gente já nota algumas coisas que mostram que ele está empenado Que é o que? Primeiramente que foi tirado o vazamento várias vezes e não segurou, né? E também tem o fato de ele estar com esse meladozinho aqui Estão vendo aqui, pessoal? Já mostra que o empenamento provavelmente é necessário aqui Porque aqui já tem já Costumo de vazar óleo, viu? Veja só aqui, tem um vazamento enorme O melado já que está Já está encardido, já grudou Aqui para sair a gente vai ter que passar uns cabons antes Para poder tirar essa manchazinha aqui E aqui, galera O senhor me pergunta Ah, Demi, tu falou, falou Mas não mostrou como é que a gente testa se está com o cabeçote empenado Vou mostrar para vocês Embaixo vocês têm uma régua, viu? Uma réguazinha bem reta Eu estou aqui com a minha régua de catálise, viu? Uma régua aqui é para a gente misturar produtos de tinta, né? Solvente Prime E vários outros produtos Vocês vão fazer isso aqui, ó Deixa ele retozinho aqui Eu vou colocar, ó E vão colocar assim E vai mexendo para ver onde é que vai aparecer uma brecha Pessoal É bom vocês fazerem também com uma laternazinha Assim, ó Para fazer o teste que vai mostrar A luz vai ficar mostrando onde tem uma brecha maior Fica mais fácil de vocês visualizar Tem uma dicasinha bacana também Vamos colocar aqui, ó Vamos junto Aqui, pessoal Tem uma brechazinha Um pouquinho aqui Estão vendo aqui, ó Está com empenhozinha leve Você observa que aqui está encostado Mas aqui não está Mas aqui é mínimo, ó Aqui é até da hora de passar Nós vamos estar aqui assim, deste jeito, né? Nós vamos escorregando até chegar no final Vamos lá Deixar retozinho aqui, ó Aqui é a câmera de combustão, né? É normal que apareça deste brilho Agora nós estamos passando da câmera de combustão Passamos E mesmo assim, ó Ficou ainda brilhando bastante bem aqui Estão vendo? Ó, vou chegando para lá Ó, nessa área aqui Está bem encostada Não passa nem luz E nessa daqui também, ó Está bem encostada Não passa nem luz E bem nessa área aqui, ó Está bastante Tem bastante espaço Veja só aqui, ó A luz está passando muito mesmo Veja só Estão vendo aqui, ó Passa bastante luz aqui Ou seja, realmente Aqui está empenado Vou desligar aqui para mostrar para vocês Como eu falei para vocês Nessa área aqui está empenado Aqui está retinho Aqui está retinho E aqui faz tipo Uma... Uma cava Aqui está cavado E acaba que você colocando a junta Pode trocar junto Tante vez que for Que o óleo vai passar Porque o cabeçote Não está conseguindo encostar Totalmente na junta Para poder encostar no cilindro Aí aqui não tem jeito não, galera Você vai tentar Tentar tirar desfazamento E nada de tirar ele Vai continuar Mesmo assim Em outros casos A pessoa ia ter que levar Numa retífica Para fazer um... Aquele processo lá De tirar só um fiozinho, né Naquela lâmina lá Que tem no torno E para ficar flé Mas eu sei um truque bacana Para desempenar Esse cabeçote, pessoal Tirar esse empeno Do cabeçote E vou deixar o link Aqui nos comentários Para mostrar a vocês, viu Já comentei Mas vou comentar de novo Vou lançar o vídeo Só para mostrar a vocês O teste De como você vê Se o cabeçote está empenado mesmo Que é uma dica bem bacana Para você não Ter retorno de serviço Para se tiver empenado Você sanar o problema E deixar o cliente satisfeito Porque esse daqui Esse cliente aqui Já está na quarta vez Que ele tira este vazamento Aqui vai ser a quarta E última Pelo bocado de tempo Com fé em Deus Porque a gente vai tirar O empeno do cabeçote também E o cliente vai sair satisfeito Galerinha Não se esqueça De deixar o seu like E se inscrever no canal Que ajuda muito o canal A crescer E eu agradeço imensamente A vocês, pessoal Valeu Até o próximo vídeo Valeu E se inscrever no canal